Fala, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé. E tá no ar mais um Halé News, edição da tarde. Bom, galera, já saiu ontem um ano de Xbox Live e domingo agora você pode concorrer a mais de mil reais em prêmios, cara. Sekiro, Kinect, corre aí pra você ver. Clica no primeiro link que tá logo aqui abaixo pra participar. Quanto mais gente você marcar, lembrando que são de três em três, você tem mais chances de ganhar, cara. O sorteio vai acontecer no próximo domingo em parceria com os canais Carneiro Play TV e Hightower Branco, beleza? Então assiste o Halé News, deixa o like aqui e já corre pra participar da promoção. Galera, vamos falar mais uma vez de Free Play Days, dias grátis pra você jogar. Lembrando que você precisa ser assinante da Xbox Live e três jogaços pra você baixar e testar aí no final de semana. Ontem eu já soltei dois jogos e entraram mais dois pro Free Play Days, galera. Serão eles o WWE 2019 e Dead by Daylight. Você pode desbloquear conquistas durante o final de semana, mas será um desafio você zerar isso tudo. É esperado que Borderlands 2 e Borderlands tenham 60 horas cada pra serem finalizados. E o WWE 2019 inclui alguns desafios em partidas online competitivas. Com os seus requisitos online brutais, Dead by Daylight Attivements é ainda pior e estimada em mais de 200 horas de jogo. Ainda assim, se você decidir continuar depois que o fim de semana acabar com os dias gratuitos aí, né, você pode adquirir o jogo na promoção. Então, você que está aí do outro lado, cara, já prepara o seu HD, já baixa os jogos aí. Acho muito difícil você conseguir jogar esses quatro jogos, né, nem três, são quatro jogos. Borderlands 1, 2, Dead by Daylight WWE 2019. Acho muito complicado você conseguir jogar, mas escolhe um jogo, baixa aí, mano. Passa o final de semana, quem sabe, você ainda não pega ele na promoção, né? Sensacioné, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like e compartilha ela com todo mundo. E já clica no primeiro link pra seguir lá as regras pra você participar. Lembrando que só essa semana, galera, no meu canal do Mixer, eu vou sortear cinco jogos. Sim, na terça-feira, se a gente bater a meta de 20 milhões de Sparks, eu vou sortear o Gears of War Ultimate e o DayZ pra um único ganhador. E durante a semana, eu vou sortear o Gears 1, 2 e 3, beleza? Então, espero todo mundo lá no meu canal no Mixer, que é o mixer.com.br blogralé, pra vocês acompanharem os streams e concorrerem a jogos. Deus abençoe a todo mundo, tamo junto e misturado, e aquele abraço. Valeu!